Fala povão, só deixa eu chegar aqui rapidinho pra ver se tá fazendo a gravação no microfone direitinho, muito bem. Nós paramos aqui na porta da casa do Lugar, né, pra entrar e continuar. Deixa eu ver, vai até aparecer um aviso, né, prosseguir com a história principal. Isso aqui serve pra você voltar e juntar dinheiro, né, caso você queira fazer isso durante o gameplay. É, na primeira jogada é bom fazer isso, cara, porque não dá pra juntar dinheiro com tanta facilidade. Lembrando que eu tô num new game mais, né. Cara, essa primeira parte do vídeo aqui vai ser só cutscene, velho. Mas depois nós vamos ter bastante batalha. Opa, peraí, já tem uma escolha aqui? É, essa é a minha casa, né. É minha, mas eu sou mais como um freeloader agora. Freeloader? Isso é como um deputado, certo? Tudo se vem abaixo. Quer dizer, as coisas vão piorar ainda mais nesse capítulo aqui, cara. É, o começo é assim mesmo. O cato tem um ponto. Eu acho que todos estamos correndo com fumes. Ah, para mim eles são grossos. Como é que é? Você não gosta de tomates? Deixa eu ver aqui. E aí, eu concordo com ela ou eu faço ela comer tomates na marra? Ah, vamos concordar com ela, né. Só para fazer um gameplay bonzinho. Ok, eu não vou colocar nenhum tomate. Por que a garnava é tão quente com tomate, de qualquer forma? Minha papo também gosta. É, parece que aqui eu já estou um pouquinho mais livre para mexer, né. Deixa eu ver aqui, a gente vai... Ah, ele está pegando itens da geladeira. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que a gente continua o jogo. Vamos entrar no quarto dele? Ah, tá. A gente pode dormir, tem um item aqui. Pluma para escrever. Um baú com uma capa. Já deixa eu ver se dá para equipar essa capa nele. Dá. Muito bem. E aqui nós pegamos a nossa primeira roupa. Aqui você pega o pijama do Luger. Como eu já tenho, ele pergunta se você quer devolver ou se você quer despachar. Então deixa aí, eu vou devolver. Então a gente vem aqui nas opções. E colocamos o pijama. Aí. O engraçado do pijama é ele estar descalço, né. Faz sentido, mas... Fica engraçado ele... Tentando lutar... Ele tentando lutar descalço, né. De pijama. Vamos deixar assim um pouquinho. Pelo menos varia o vídeo, né. Deixa eu ver o que o Júlio tem a fazer. O melhor, o que ele tem a dizer, né. É. A próxima etapa aqui... Ah, até parece que o Rolo ia falar alguma coisa, né. Vamos preparar o jantar aqui para o pessoal. Oh, isso é bom. Obrigado, Luger. É tão gostoso. Eu sinto que estou comendo em um restaurante. Ei, você cozinha bem como meu pai. Falando do seu pai, L... Você sabe onde ele está? Não. Alguns meninos assustados vinham para a casa. Eu me derrubo por mim. É por isso que eu vou para a terra de Canaan. Para que eu possa desejar meu pai para se rescatar desses caras. Eita... Xiii... Ih cara, olha quem chegou Ah tá, que você vai pegar o... O Jude, tá? Você vai conseguir Caramba, o Iver realmente deixou a Mila, hein cara É, ele passou por muitas decepções, né No detalhes surgiram sobre o ataque terror Durante que um trem foi tirado E depois caiu para a planta OZCOR A colisão causou uma enorme explosão Que foi roubada pela faculdade Mais de 2,000 causas foram reportadas Incluindo passageiros e trabalhadores Também os inimigos Os inimigos dizem que excedem 10 bilhões de euros E experts estimam um custo final de cerca de 50 bilhões Autoridades identificaram o atalto O atalto do atalto Um emprego de Spirius Corporation Um Julius Kresnik Tá igualzinho Mas o Julius não poderia ter... Não poderia ter o quê? Ele atingiu-me na cena do crime Por cria-se-cara A polícia acredita que Kresnik não atingiu alone Eles estão investigando pessoas de interesse Faz um tempo e pense a qual pessoa é a mais interessante Ah sim, claro, esse aí sou eu mesmo O irmão do SESVEC Acabou de começar o seu trabalho na estacion No dia do atalto Então ele desapareceu com o suspeito Coincidência? Vamos, você tem que acreditar nos Um irmão do SESVEC Um irmão do SESVEC Ajudar, porque mesmo se você escolher o outro Ele vai acabar tendo que ir Um irmão do SESVEC 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 Não sou seu irmão do SESVEC Ei você, WoWoks Certo, o que você está passando por esse problema? Eu sei a base desse homem, mas isso não é assim Agora eu tenho que estimular a sua departments É, pois é, os problemas estão só começando, deixa eu ver aqui, ai, de novo cara, se eu quiser continuar, se eu quiser continuar o jogo eu vou ter que pagar minha dívida, deixa eu ver, opa já tem Eu nunca imaginei que isso seria como eu iria para Ivor de novo, como você mesmo sabe aquele diabo, e por que ele se derrubar em pessoas assim, sim, desculpa sobre isso, como você pode rir sobre isso, Luger, ele te enganou no seu bote como era nada, Ivor é um guerreiro muito escapado, como a handmaid Maxwell, ele tinha que ser A handmaid Maxwell? É meio que uma história longa Entendi, parece complicado Sim, não deveria ter sido, mas foi, mesmo que ambos queríamos a mesma coisa Muito bem, agora nós temos que juntar a grana, é claro que eu já tenho grana suficiente aqui para pagar e continuar o jogo, né? Mas temos algumas coisinhas obrigatórias para fazer, deixa eu ver se a dona dessa casa já chegou, não? Acho que nós vamos encontrá-la aqui fora, se eu não estiver enganado, eu me lembrava de encontrar no corredor Mas acho que pode ser aqui fora, opa, ah, é uma cutscene obrigatória, isso, olha o boné que ela está usando, o boné do cantinho Cats, que na verdade é aquele boné copiou daqui, né? Hi there, eu sou Miss Kitty Cat, eu me movi em aqui com 100 de minhas amáveis cats, mas eu não me enganei em meus filhos, como eles dizem Vamos voltar um pouco, você disse, 100 cats? Por que sim, mas durante o movimento, eles todos saem da bagaça, eles morreram O que eu quero fazer? Eu sou feline, tão ajudado Eu, por que sim, não me enganei, tudo tudo vai ser bom Posso fazer um favor? Você, por que você, por que eu me engane, me encontrei minhas crianças? Eu ser tão orgulhoso Vai eles se juntar com Rolo? Eles estão todos muito social, não precisa ser um cat cat Você tem que encontrar eles, eu só não morreram sem eles Bem, minha sala na primeira floor aqui, eu vou só dar um pouco Catnap até que você voltar Por favor, parque se encontre algum dos meus bebês. E lembre-se, se a cat primeira você não sucede, tenta, tenta de novo! Eu te desejo o melhor de sorte! Vamos para o Miao antes que ela nos pegue. Sim... E eu até indiquei uma pedra lá quando eu joguei o Chile A1, né? Nós vamos passar por aquela pedra nesse vídeo aqui. Opa, pera aí! Beleza! Tive que interromper de novo a gravação porque ligaram aqui. Tá, o primeiro gato que a gente encontra estava bem atrás da mulher, né? Beleza! Aí o que a gente faz com esses gatos, né? Você não acha que a gente vai simplesmente ficar procurando gatos de graça aí para a mulher, né? Nós temos agora a opção de envio gaturno. Todos os gatos que a gente encontra, nós podemos mandar eles para algumas regiões que a gente já explorou. Se a gente conseguir juntar umas rações de gato, a gente consegue... aqui ó, aqui eu posso escolher os lugares. É, por enquanto eu só tenho esse, né, para mandar. Aí aqui você escolhe se você quer dar um tipo de ração que melhore o desempenho do gato. Tem até esse, ó, 35% mais rápido que o gato vai voltar. Aí você pensa, mas para que serve isso? Simples, os gatos vão para as regiões, procuram coisas e trazem para a gente. Igual aqueles robôs que tem lá no comando de missão que a gente pode encontrar e mandar eles procurarem coisas para a gente, não tem? Quando eu jogo a comando de missão eu vou mostrar para vocês. Tá, agora que eu escolhi o lugar... Ah, tem o marcador, ó, o marcador de itens do local. Com o quadrado você vai para a segunda tela. Aí, escolher o item que você vai dar para o gato para ele ter melhor desempenho, aperte start. E é sempre o rolo que a gente vê sendo mandado, né? Rolo. Tá, ele também tem os equipamentos aqui para a gente. Muito bem. Tá, eu não uso esses negócios aí, então eu praticamente vou terminar esse jogo sem ficar usando esses negócios de elementos. Eu não tive saco para aprender a usar eles, mas devem ser importantes, então... Pegue algum tutorial ensinando direitinho aí. Tá, deixa eu... Opa! É no equipamento. Ele deu uma espada nova... É, bem mais forte. Não... Não... Tá, não tem nada aqui que sirva para o Jude? Hum... Também não. Então, beleza. Já... Já fizemos o... Algumas obrigações iniciais aqui do vídeo. Vamos ali naquele cara que organiza as missões. Que provavelmente já deve ter aparecido o primeiro monstro de Elite, né? Ou como eu chamo... O primeiro fodão do jogo apareceu. Ali, apareceu. Muito bem. Ih, quem é? Aquele monstro que está tentando pegar a Erin na abertura do... Em anime, né? Na abertura do jogo. É, na verdade você não tem que acionar. Aqui você só vai ver a localização dele. Tem um monstro desses fodões aí, cara, que você vê a localização... E você não encontra ele no lugar, cara. Quando chegar a hora eu mostro lá para vocês. Deixa eu ver aqui. Opa! Ah, tem uma missão envolvendo esses bichos aqui. Eu achei que já tivesse terminado de matar eles. Opa! Isso aqui tem a ver com... Olha! Mandragora! Carreteira de Torbalan. Tá, isso aqui é para onde eu vou depois. Na segunda parte do vídeo nós vamos passar por lá. Na Carreteira de Torbalan. Ah, eu ainda não tenho nível para aceitar essas missões. Deixa eu ver. Isso aqui são itens que a gente pega pelo cenário, né? Muito bem. Ah, esqueci de mostrar, né? Cadê? Quanto eu vou ganhar se matar esse bicho? Eu vou ganhar 6 mil gaud. Isso não é coisa do New Game Mais, hein? Isso aí é o preço normal mesmo. O dinheiro normal que você ia ganhar. E aquela passagem que estava bloqueada quando nós chegamos, né? Já sai lá no final daquele lugar. É aí, ó. Deixa eu ver. O fodão está aqui em algum lugar. Ah! Ali, ali, ali. Muito bem. Não esqueci. Vamos matar esse bicho aqui para encher um pouquinho a barra de ataque especial. Muito bem. De boa. Cara, eu ganhei tantos níveis que mesmo ganhando 10 vezes mais já não está sendo o bastante, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é tão difícil você conseguir juntar o dinheiro de etapa em etapa graças a esses fodões, cara. Porque fazer essas missões dá muito dinheiro extra. Então você acaba não sofrendo tanto assim para juntar grana. Tá, se eu comer isso aqui eu vou ganhar 30% a mais de minerais elementais por 3 lutas. É a única comida que nós temos, então vamos lá. Olha a música. Pois é. Essa aqui é a mesma música que toca no Zestiria, né? Só que eu ouvi essa música primeiro aqui, no Zestiria 2. Mas dizem que essa música toca em alguns Talisops mais antigos, hein? É só pesquisar aí que vocês vão ver. Tá. Estamos atingindo ele no ponto débil. No ponto fraco. Então... Ele está perdendo mais vida e ficando atordoado. Cara, quanto que esse bicho tem de HP? 45 mil? Cara, essa aqui não seria uma luta muito fácil, não. Desvia. Muito bem. Vamos fazer o ataque duplo. Tá, esse ataque duplo que saiu agora é justamente aquele que acontece se você não tiver ataque duplo nenhum para fazer. O problema é que quando você acerta um inimigo de forma... No ponto fraco dele com ele caído, ele levanta mais rápido, né? É uma reação natural da... O que esse bicho tá recuando assim, cara? Que estranho. Tá, tá aqui duplo com o bicho caído. Morreu. Uh! Uh! É massa essa comemoração. Padrão, né? Esses dois já estão juntos há tanto tempo que já viraram amiguinhos já. Muito bem. Muito bem. Ah, uma coisa que eu tinha falado pra vocês lá no gameplay do Chile a 1, ó. Aqui você tem... você aumenta a afinidade com os outros personagens. Vamos mostrar aqui rapidão. É só você pôr pra direita e escolher o Luger diretamente, né? Deixa eu ver, é com LR? Vamos ver... Que... Ah, sim! Tem que apertar quadrado. Aí você vê o nível de afinidade. Cada vez que você aumenta a afinidade e ganha um novo coração ali, né? Pra mostrar que o Luger tá fazendo mais amizade com aquele personagem. Você vai ver uma telinha com o personagem aparecendo do nada. Em qualquer lugar que você tiver. Ganha, aumentou a afinidade. Você vai ver o personagem aparecendo na tela e falando com você. Mas como que aumenta a afinidade? Basta o personagem estar no grupo? Não. Tem que estar vinculado. É só vincular e ficar usando aquele personagem vinculado que vai aumentando a afinidade. Mas pra que realmente tem a importância? Qual a importância de vincular, né? A importância de vincular, cara, assim... Dá algumas vantagens quando você tá lutando com o personagem, né? Quanto maior o vínculo, vai aumentando algumas estatísticas. Mas a maior importância de todas é que você precisa ter vínculo total com os personagens pra entrar na next dungeon. E tem que ser com todos os personagens. Então... Nem adianta ficar fazendo vínculo só com um, cara. Que depois vai fazer falta. Ah, tá. Tem uns guardias que dão tutorial, né? Antes da gente sair... Vamos lá na praia, né? Igual eu fazia no Chile A1. Só pra gente repor algumas comidas aqui que a gente possa usar no futuro. É uma pena que... Não tem como você upar as lojas, né, cara? No Chile A2. Então não dá pra você... Aumentar o... O ganho de experiência logo no começo. Mas você pode aumentar o ganho de grana. 30% mais gaud por 5 lutas. Tá, esse aqui tá muito caro. Eu acho que os inimigos daqui não dão tanta experiência. A não ser que seja um chefão. Então eu vou comprar só esse pequeno aqui pra 3 lutas. Mais mineral... É, por enquanto... Só isso. Deixa eu ver como que tá a energia. É, eles não tão com... Tá com um pouco de desgaste de magia, né? Vamos sair daqui. E agora nós vamos lá pra aquela região que era praticamente uma das últimas regiões do Chile A1, né, cara? Eu falei pra vocês quando a gente passou por lá Que no Chile A2 essas seriam as primeiras regiões que a gente ia explorar. Olha pra onde que a gente tá indo. Por isso que lá na lista, né, de inimigos pra gente enfrentar Tinha uma mandrágora, né, que era inimigos que nós íamos encontrar aqui. Beleza, então nós vamos explorar aqui e estamos indo lá na... Ah, pera aí. Vamos pagar a dívida, né. Vamos pagar um pouco de gold. Cara, a dívida aumentou pra 7 mil. Muito bem. Ah, agora que eles vão realmente passar a missão, né? Bem, bem. Parece que eu posso levantar outra dessas restrições pescidas. Mas apenas uma. Então, Marksburg ou Helioborg? O que vai ser? Hum, deixa eu ver... Vamos pra Marksburg. Marksburg. Vamos lá com Marksburg. Roger isso. Ah, Marksburg. A lenta que lenta com olympia com o rizomaxia. Eu nunca fui lá mesmo. Você tem que me dizer o que é. Send me uma postcard ou algo, por favor? Por favor, só um pouco mais um pouco, E eu poderia ser capaz de levantar as outras restrições também. Tadá! Então, alguém está procurando por Julius? Eu me pergunto quem. Seu roupa certinho é bom. O que é esse rio? Eles? Eu não faço nada especial. Provavelmente é só a fabricante. Deixa eu ver aqui no mapa... Tá, aqui está dizendo para eu tomar um trem para Marksburg. Mas vamos continuar por esse caminho aqui. Que a gente já vai liberando algumas coisinhas pelo caminho. Então, na segunda parte do vídeo, eu começo a explorar esse lugar. Um minuto aí, pessoal. Muito bem. Agora que vocês conferiram a programação do canal... Ih! Apareceu ali no cantinho direito da tela que o... Que o gato voltou. Então, deixa eu ver aqui o que o gato conseguiu. Tá, ele conseguiu uns itens aqui. E... Ainda tem itens faltando nessa região. Então... Dessa vez nós não... Ah! Ainda tem item para ele usar, né? Beleza. Se o item ainda está aqui no estoque, o gato vai continuar usando. Beleza. O gato vai de novo lá na mesma região procurar o restante dos itens. Vamos começar a explorar. Porque enquanto o gato faz o trabalho dele, a gente faz o nosso, né? Ah, cara, eu fui tentar fazer a volta e o bicho me pegou pelas costas. Ah, essa música. Cara, eu tenho uma dó de bater em Mandrágora, cara. Cara, Mandrágora pra mim é que nem aqueles Cyber Elfos lá do Mega Man Zero, né, cara? Eu nunca ia matar ele. Nunca ia usar o efeito dele. Pra não sacrificar. Tchau, Lobo. Tchau. Apesar de Lobo ser o meu bicho favorito aqui no... Aqui nos jogos eles têm que morrer. Ah, tá. Eu não pude cortar essa ceninha de comemoração porque... Apesar de eles estarem fazendo o mesmo gesto, eles estavam falando algo diferente. Então conta como se fosse uma nova comemoração. Opa, peguei um item ali. Uma comida. Tá, eu não falei pra vocês lá no Chile A1 que... Aqui no Chile A2 ia ter muito mais itens no cenário, cara. Olha o tanto. Vamos passando e pegando tudo. Eu não vou limpar os bichos do cenário, né? Porque se não o vídeo vai ficar com 3 horas. Mas vamos enfrentar pelo menos um de cada um. Opa, pera aí. Aqui. Tem um buraco desse lado que eu me lembro. Ah, ali. Tem uma manchinha branca na... Na textura desse cenário que quando eu vejo de longe parece que é um item, cara. Vamos embora. Tá, eu não me lembro. Eu acho que eu peguei, né? O trabalho pra matar pássaros. Só que eu não sei quantos que eu tinha que matar. Beleza. Ei, só de poder esquivar... Fazer esquiva giratória já ajuda muito, cara. E o Luger é bem rápido pra fazer essa esquiva. Apesar de que normalmente essa esquiva giratória é rápida em qualquer Tales of. Eu lembro que eu usava muito ela pra escapar no... No Graces, cara. Ah, o Graces. Por falar em Graces, né, cara? No próximo vídeo dos Styria Nós vamos pra Ex-Dujon Vamos encontrar um personagem do Graces lá. Não peguem spoiler na internet, hein? Vocês vão saber quem é só na hora do vídeo. Apesar de que alguns de vocês já assistiram Gameplays de gringos, né? Eu entendo, né? Eu sei que vocês vão assistir gameplay dos gringos do... Do Verseria, porque... No meu canal vai demorar muito pra chegar o gameplay. Cara, eu não acredito que eu avancei na hora de fazer o ataque duplo. E eles ainda erraram. Que estranho. Eu acho que é porque eles avançam sozinhos, né? Então eu acabei adiantando eles na tela. Tá, vamos ter que enfrentar esses pássaros aqui justamente porque... Eu não sei quantos deles eu tenho que matar pra conseguir a missão lá do... Do cara na cidade. Muito bem. Pera aí. Eles falaram pra eu tomar um trem pra Merzburg, mas não é o lugar pra onde eu tô indo? Porque se for o lugar pra onde eu tô indo, eu acho que não tem nem trem que vai pra lá. Acho que não é, não. Mas eu me lembro que nós tínhamos que ir pra aquela cidade lá, né? Aquela... Aquela usina de energia onde nós enfrentamos o Volt. O Spirit Volt. Opa. Tá, eu acho que deve ter pelo menos mais uns itens aqui. Tá, não adianta nem atrair esses bichos tudo de uma vez. Não adianta, né? Não tem encontro vinculado ainda, né, cara. Tchau, filho, tchau. Nossa. O pássaro chega a cair tomando combo, carai. É, mas eu fiquei muito insatisfeito lá no Chile A1 quando... Quando eu percebi que... Que alguns inimigos voadores não tomam o ataque especial do Jude, cara. Nossa, agora... Agora é sacaneal bonito aqui, cara. Tá, esse aqui escapou de todas as investidas que eu fiz ali. Pelo menos ele tomou o ataque especial inteiro agora. Tá, e os níveis estão vindo numa beleza, né, cara. New Game+, você não precisa nem se preocupar em matar os bichos que uma hora você ganha nível, cara. Tá, antes da gente sair do cenário, olha o tanto, cara. Tanto de itens. E mais um aqui pra lista aí. No Chile A1 não tinha tudo isso de item pelo cenário, não. O mapa ficava até um pouco vazio. Tá, ali ficava um fodão, né. Vamos pegar os itens desse lado. Deixa eu ver se tem alguma coisa atrás... Tem. E logo esses itens aí vão ser... Vão ser pedidos naquelas missões, né. Então já vamos pegando tudo agora, que... Depois a gente volta naquele cara da cidade lá e quando ele pedir a missão... Praticamente a gente já pega o dinheiro do... Do pagamento, porque já vamos ter o item que ele vai estar pedindo. Eu vou ajudar. Nós temos isso. Ainda bem que eles acertam pelo menos no último golpe, cara. E ele arranca a vida o suficiente. Eu só entrei nessa luta porque eu queria pegar aquele item ali. Cara, eu tava indo na mesma direção que o pássaro e não ia ajudar muito pra desviar dele. Um daqueles super fodões. Todos aqueles fodões lá vão estar aqui, cara. Sem nenhuma justificativa e vão aparecer só porque os produtores do jogo quiseram, né. Tá, peguei uma roupa nova aqui. Muito bem. Deixa eu ver se dá pra colocar... Não? Não. Achei que a roupa que tinha sobrado dava pra colocar no Jude. Tá, tem uma sacola de itens aqui. Cara, você pensa que o bicho tá vindo certinho na sua direção, mas o bicho tá fazendo umas curvas, cara. Enquanto vem. Tá, será que vencer a mandrágora dentro da luta contra outro bicho conta? Deve contar, né. Vamos pegando todos os itens. Nossa, por que que eu fico tentando mudar a linguajar enquanto eu tô falando? Que eu já tenho a língua pleza. E aí eu ainda tento ficar falando de outro jeito, né. Cara, na hora que o bicho me viu eu peguei a sacola, mas não teve jeito. Poderia cortar o efeito, né, do bicho ter me visto. Ih! É, essa caverna aqui... É, dizem que tem umas chances de ter itens, né. Nessas cavernas, mas na maioria das vezes que eu entro tem itens. Então, pra mim, eu acho que as chances são bem altas, porque... É raro você entrar nessas cavernas e não achar nada. Lembra que eu passei na próxima região do Chile A1? E eu parei numa pedra e falei que naquela pedra ia ter um item que a gente ia ter que procurar muitos no Chile A2? Pois é, a gente tá chegando lá. A gente vai passar pela pedra e vocês vão ver o que que tem lá pra gente procurar. Você já sabe o que que é, né. Ah, não. Sai fora. É só você conseguir o dinheiro necessário. Só que assim, o dinheiro que ela tá me cobrando agora não é obrigatório pra continuar o jogo, então... Nem se dê o trabalho de pagar. Cara, tem um item lá na frente perto do pássaro? Tem, cara. Ah, o cenário é meio inclinado e eu acabei não vendo. Ou esse item aqui redropou, né. Meio difícil passar por ali sem ver. Muito bem. Ainda tem mais uma regiãozinha pra gente explorar, então vamos direto. Deixa eu ver... Vamos por aqui primeiro? Deixa eu ver se tem alguma coisa atrás da pedra. Não. É, pelo menos eles colocam esses itemzinhos e... Ué? Tinha dois? Vocês viram que eu peguei dois itens? Ou será que eu mexi no analógico aqui e cancelei a escolha do item, né? É possível também. Aí, ó. Ah, não. Não é possível, não. Tinha dois itens ali, cara, no mesmo lugar. É, melhor que nada, né. Já tô vendo a pedra lá, ó. Ó o que a gente tem que procurar bem no meio daquelas duas pedras ali, ó. É que eles são muito pequenininhos na tela, né. Eles fizeram... Eles fizeram os gatos muito pequenininhos. Aí, ó. Quando eu passei por essa pedra aqui no Chileão, eu falei, né. Que em cima dela ia ter um item. Ah, apareceu até o nome do gato. Pera aí. O gato já voltou e eu não vi, ou será que não? Não. Tá ela esperando ele voltar. É legal esses detalhes. Tá, eu sei que tem um buraco desse lado, então vamos pegar ele primeiro. Ah, sim. Eu falei que a gente ia reenfrentar os fodões, né. Mas lembre-se que os espíritos... Os espíritos que tinham no Chileão, eles não eram fodões, né, cara. Eles realmente eram personagens distintos. Então... Eu não lembro se a gente vai reenfrentar o Volt. Ah, mas a... A minha personagem favorita desse jogo aqui, nós vamos... Não só vamos reenfrentar ela... Como nós ainda vamos fazer uma historinha. Vai ter um arco com ela, cara. Muito legal. Vamos descobrir que... Alguém antes de mim já tinha pegado ela. Deixa eu ver aqui. Sapa... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Você vai... Vai perder um pouquinho de defesa... Ou melhor, vai aumentar a defesa física e perder DA, né. Beleza. Agora isso aqui... Agora eu posso colocar a capa no Jude aqui. Deixar o Jude um pouquinho mais... Preparado. Esse Jude fica andando despreparado aí, rapaz. Fica andando sem capa eu, hein. Pera aí. Tinha só... Tinha só aquele buraco do outro lado. Ah, sim. Eu já peguei o buraco desse lado aqui então também. De boa. Cara, nós vamos ter que enfrentar alguns bichos aqui no final. Porque eles estão por toda parte. Eles aperfeiçoaram o motor, né, cara. Também praticamente esse jogo aqui é o Chile A1. Com o tempo de sobra pra pulir. E aí eles podiam escolher. Eles poderiam fazer alguma melhora gráfica, alguma melhora em efeito. Não, eles preferiram lotar o cenário de inimigos, né. Aí no próximo vídeo nós entramos aqui na Fortaleza. Pra... Pra poder continuar o gameplay. Ainda não vou pegar o trem pra ir naquele lugar. Pera um pouco. Aqui tá... Max Burg, né. Pegar o trem pra ir lá. Não, o Peter botou errado. Oh, os Styria tem um mapa no L2. Ah não, aqui é Halo Burg, né. Halo Burg. Halo Burg. Não é o mesmo nome. Ou é. É, não é o mesmo nome não. Mas de qualquer forma vocês tem que vir aqui primeiro. Porque nós vamos começar a reencontrar companheiros nesse lugar, né. Ai, ela vai invocar magia. Faz o duplo aí. É uma forma um pouco cruel de vencer uma mandrágora, mas tudo bem. Tá, dessa vez deixou eu cortar porque... Eram as duas possibilidades de comemoração. Vamos chegar aqui no save. Eeeh, faz tempo que eu finalizei. Cara, o cara tá de pijama descalço correndo pelo deserto aqui. Matando bichos, né. Correndo pelo... Pelas colinas. Beleza. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Quetinho. O link tá aí na descrição. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.